Música Aconteceu na manhã desta quinta-feira no Maracanã, os sorteios dos grupos do futebol nos Jogos Olímpicos Rio 2016. A seleção olímpica masculina ficou no grupo A, ao lado de África do Sul, Iraque e Dinamarca. Já a seleção feminina ficou no grupo E, com China, Suécia e África do Sul. São as melhores seleções de cada região do mundo, então a FIFA faz um sorteio muito interessante porque ela equilibra os grupos. Então é mais um grupo equilibrado, nós temos a China que nós estrearemos, a Suécia que a gente já conhece bem, que nós jogamos contra essas equipes na minha passagem na seleção. A única equipe que é desconhecida de a gente não ter participado de jogar uma partida amistosa ou algum torneio é a África do Sul, que é uma equipe agressiva, uma equipe que tem muita força, muita velocidade e tem um ataque agressivo. E a Suécia é uma seleção de ponta, uma das favoritas para ganhar a Olimpíada. Acho que é dentro da normalidade, né? Quando se tem o sorteio, uns gostam, outros não gostam, acha a chave mais difícil ou não. O mais importante é que a gente tem que jogar contra todos, se a gente quer chegar até a final e queremos muito, vamos trabalhar. Estamos trabalhando já há um bom tempo e tem que jogar. Fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, respeitar os adversários, saber que não se ganha antes de jogar. Então a nossa mentalidade é essa, enfrentar os adversários com respeito, mas confiar no Brasil. Tchau, tchau, tchau.